Top 3 suplementos que todo mundo deveria tomar. Eu sou o Dr. Luiz Tintori, médico, então já salva esse vídeo e me segue pra mais dicas. O primeiro suplemento da lista é o ômega 3. É um tipo de gordura que a gente quase não encontra na nossa dieta. Se você não come peixes de água salgada pelo menos duas vezes por semana, tem que suplementar o ômega 3. Ele ajuda na cognição, na energia cerebral, controle do seu colesterol e da saúde cardiovascular. O segundo suplemento que eu digo que tinha que vir na água da sabéspia, aquela da torneira pra gente tomar, é a creatina. A creatina tem uma função de aumentar nossa energia cerebral, cognição, força muscular e é o suplemento mais anabólico pra ganho de massa muscular. O terceiro suplemento é o magnésio, que a gente quase não tem níveis adequados no nosso sangue. A deficiência de magnésio é ligada à ansiedade, depressão, falta de energia e cansaço também. Além de câimbras no exercício físico. E você, já toma algum desses suplementos? Se você já toma, escreve aqui embaixo e não esquece de compartilhar esse vídeo pra ajudar mais pessoas.